No episódio de hoje, eu quero fazer uma saga muito legal com vocês, que eu quero ir lá pro Nether. Eu já encontrei aqui próximo dessa vila, bastante lava, então vai ser muito importante. Vou pegar a água com meu balde e já vou jogar aqui em cima pra fazer bastante lavas. Vou jogar aqui ó, já consegui quebrar muito bem, já fiz virar bastante obsidians, vou pegar minha picareta de diamante e claro, vou conseguir pegar aqui algumas obsidians pra gente conseguir fazer o portal e nós vamos lá pro Nether. Porque lá vai ser muito importante, precisamos pegar várias de blaze, precisamos pegar várias coisinhas. O único ruim é que demora demais pra quebrar essas obsidianas. Mano, olha o tanto que demora. Estou com uma picareta de diamante sem nada de eficiência, sem beacon, sem nada, então vai demorar muito. Vou acelerar aqui umas cinquenta vezes, vou quebrar aqui o máximo que der. E agorinha mano, vamos estar com bastante obsidians. E mano, isso aqui é muito demorado, deu muito trabalho de fazer isso aqui. Mas tudo bem, vamos quebrando aqui. E agora, vamos embora pra casa. Já peguei vinte obsidians, mano, foi muitas obsidians. Bora avançar de boa. Agora estou com muita comida, já consegue ver que estou com muita comidinhas. Consegui achar umas bolas de fogo também jogadas por aí. E mano, agora, bora avançar aqui, vamos embora. Esse oceano é muito grande, é muito legal porque eu posso fazer muitas farms por aqui. Porque é um lugar que vai nerfar muito bem o spawn de mobs. Vai fazer um nerf muito gigantesco. E eu vou conseguir fazer vários lootzinhos bem da hora. Aqui ó, já consigo ver que ali é a minha casa, pelaquela árvore gigante que tem ali. Já consigo ver a cana de açúcar. E essa mini ilha aqui é muito característica. Então, dá pra perceber muito fácil que estou chegando aqui em casa. E aqui, né mano, é uma região, mano, que eu escolhi esse mapa a dedo. E eu gostei muito porque isso aqui é uma região muito legal, onde tem um oceano gigante na frente de casa. Então, geralmente, teoricamente, né, eu moro em frente à praia. Eu moro pra praia, eu moro em frente à praia. Agora, já temos as obsidianas. E claro, a minha casa já está completa. Só teve uma árvore que nasceu um pouco maior que o normal. Vou ter que quebrar aqui. Mas a minha casa automática já está totalmente completa. Já está chovendo, é muito bom pra molhar um pouquinho a terra, pra não subir aquela poeira. E bora quebrar aqui ó. Agora sim, a minha casa vai ficar totalmente completa. É isso, a casa automática está pronta. Olha isso, o único ruim é que lá pra cima ficou muito grande. Mas eu não sei se no futuro eu corto ou se eu não corto, se eu ajeito esse telhado. Mas eu não sei, a ideia era fazer uma casa automática sem dar muito trabalho. Se eu for arrumar o teto, vai dar trabalho. Então, mano, eu acho que eu não quero arrumar o teto. Vai ficar assim por um bom tempo. Quem sabe no futuro eu faça alguma casa pra vocês. E agora, mano, nessa região aqui, bora fazer o portal. Vou fazer aqui em casa mesmo. Vou quebrar dois buraquinhos aqui. Vou colocar duas obsidianas. E claro, vou comer, né mano? Porque a fome é triste. Vou pôr aqui ó. Desse lado, desse lado. Vou pôr na tranquilidade. Bem de boa. Vou quebrar duas folhas. Tá certo, tá? Tá certo. Vou quebrar duas folhas aqui em cima. E mano, beleza. Agora é dois dias pra quebrar essa obsidiana. Tururu, 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 dois dias depois. Essa obsidiana não quebra. Beleza. E agora, já conseguimos acender o portal. E agora, bora pro Nether. O que vamos encontrar lá? Muitos perigos. Já vou chegando aqui ó. O buraco é mais embaixo. Sim, muito mais embaixo. Já caímos ó. Tem bastante ferro, mano. Não, bastante ouro, né mano? Caraca, não sei mais o nome dos trem. Beleza. Muito ouro. Vou pegar porque é muito importante. Vai ser muito legal no futuro pra fazer alguma coisa. E beleza. Eu já ia descer. E olha só. Um mar de lava. Aqui embaixo de mim é um mar de lava. Já não gostei disso. Beleza. Vou tampar isso aqui. E agora, bora tentar localizar, mano. Qualquer coisa pra cá, mano. Olha o tamanho desse mar de lava. Eu não gosto quando eu nasço desse jeito. E depois de muito andar, mano. Eu consegui achar a Stronghold. E mano, isso aqui, mano. Vai ser muito legal. Só porque eu estou, mano. Muito ruim. Aqui os mobs dão muito trabalho. Eles são bem fortes. Ali ó. Já consegui encontrar um blaze por ali ó. Já vai tacando bastante flecha em mim. Vai tacando bastante várias de blaze. E mano, vou tacar esse gelzinho aqui ó. Pra me proteger ó. Já vamos avançando aqui. Estreifando. Mano, os caras são muito bravos, tá? É doido, mano. Os caras acertam atrás do cover. Eu pensei que era só no Free Fire. Agora os caras acertam atrás do cover também no Minecraft. Beleza. Eu não estou conseguindo avançar. Se eu tivesse com um arco, mano. Daqui. Eu ia acertar esses caras. E mereceu a trocação justa. Mas agora estou só com a machete na mão. E os caras já estão utilizando lá, sei lá, uma bite. Não dá atravessando o gel. Já vou pegar, colocar esse gelzinho aqui. Bem de boa. Virou Free Fire. Já vai. Avança. Apaga o fogo. O cara está com um lança-granadas aqui em mim. Está é doido. Cara, não dá para avançar. Não dá. Os caras são muito bravos, tropa. Não dá para avançar nesses caras. Já vou avançando por aqui. E vou tentando avançar devagarzinho. Mas olha porque é complicado. Eu acho que eu não encontrei. Mano, tem um esqueleto. Um esqueleto Wither ali. Tem um esqueleto. Beleza. Vai ser muito complicado. Até agora não consegui avançar. E eu estou só tomando dano. Perdendo bastante vida. Está muito complicado. Não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho que avançar lá perto deles. E fazer uma trap para eles. E fazer uma forma automatizada para pegar a vara de Blaze. Porque está muito difícil. Não dá para avançar. Os caras estão acertando muito fácil. Agora como é que eu vou avançar. Eu não sei. Se eu estou à louca. Vou avançando. E chego logo de cara. O que eu faço. Nossa, esses caras não avançam. Eles sempre ficam esperando ali. Mano, esses caras são muito lixo, mano. O pessoal do Free Fire é complicado. Mas esses aqui é mais complicado ainda. Olha isso só. Beleza, mano. O que eu vou fazer. Eu vou ter que avançar, mano. Vou ter que avançar. Se eu ficar aqui, vai ser pior. Eu vou tomar mais dano ainda. Então vou ter que pegar, recuperar a vida. E cara, tem que avançar de qualquer jeito. Nossa, e agora o que eu vou fazer. Mano, é criar coragem. Criar coragem e avançar, mano. Bora fazer o ruchadão da Laude. Já bora aqui. Você tá doido. E o Magic cair lá embaixo. Mano, esses caras... Olha que... Ixi. Vai vir o Esqueleto Winter. Será que vai dropar a cabeça deles? Vou pegar a sua cabeça. Hum. Já acertei um dano. Acertei mais um hit. Mano, que isso, cara. É muito apelão. Não toma dano. E ele me dá muito dano. Eu tenho que recuperar a vida aqui muito rápido. Tô com maldição aqui, dropa. Estou perdendo muita vida. Tô envenenado. E pelo menos ele dropa um Esqueleto pra nós, né? Bora ver, cara. Nossa, é muito difícil. Tô travado aqui. Não sei o que fazer, cara. É muito perigoso isso aqui. E agora? O que eu faço? Ai, recupera a vida. Eu só fico parado recuperando a vida. Vai acabar a minha comida daqui a pouco. Eu tenho mais comida só que lá em casa. Agora aqui, pra mim voltar pra ir lá vai ser muito complicado. Agora, mano, o que eu vou fazer? Eu vou ter que avançar, vai. Cria coragem. Avança. Cria coragem. Ai. Mano, eu acho que eu vou dormir aqui, hein? Eu acho que eu vou dormir. E vai ser da hora. Se eu dormir, os mobis desaparecem. Não sei. Ah, ali, ó. Binha ali tem o spawn deles. Por isso tem esse tanto de bicho aqui. Ah, agora eu achei. Mano, depois de muito tempo, eu fiz aqui um localzinho, tá? Porque eu fiz uma cúpula pra mim me proteger. Eu vou ficar me strafando aqui porque tava muito complicado. Muito difícil mesmo. Tive que gastar as minhas obsidianas, que era a única coisa que eu tinha. E agora, mano, ficou muito mais fácil, tá? Eu consegui avançar aqui e conseguir pegar e ficar bem aqui, bem de boa. Opa, oi. E agora, mano, acerta um golpe e volta. Só que os caras também acabam me acertando também. Acabo tomando bastante dano. E eu espero que não morra aqui, né? Ah, tô com bastante comida aqui. Dá pra ficar aqui na tranquilidade. E bora ver. Vem, avança. Tum. Vem, vem. Toma. Dá um golpe e sai. Dá um golpe e sai. Essa aqui é a tática. Eu quero ver pra fugir daqui depois, né? Mas tudo bem. De momento, tá dando certo. Bora ver aqui, ó. Cara, avança aqui, mano. Aí ele quer que eu vou pra lá, mano, pra ele me acertar. Certeza. Ave Maria. Já tomei mais um hit aqui na cara. Mano, é muito dano. Ainda mais quando você não tem proteção contra fogo. Quando é proteção contra projéteis. É muito complicado. Já bora avançar, ó. Já vai descendo por aqui. Vai tomando dano, pra galera de ser trouxa. E pronto, ó. Ave Maria, mano. É muito complicado, mano. Que isso, doido. Mano, bora. Mas já consegui nove varas de blaze. Vou pegar mais umas três varas. Vou ficar com doze varas de blaze. Aí pronto, eu vou ter bastante varinhas e vai ser muito da hora. Bora pegar aqui, ó. Bora acertando esses carinhas. E, mano, eu acho que deu certo, tá? Uma tática muito legal você pegar e fazer um lugar pra você estreifar. Você vai conseguir, com certeza, pegar bastante loot, bastante itens. E sem se arriscar bastante, né? Vou pegar, vou acertar aqui, ó. Pra não dar tempo dele pegar e me irritar. E, mano, cada golpe que ele me dá, ele tira cinco, quatro corações. Então, é algo muito, muito complicado quando ele te irrita. Então, tem que pegar e pegar e recuperar a vida. Parou, acertou, recuperou a vida. Parou, acertou, recuperou a vida. Então, mano, vou terminar de pegar essas varinhas aqui e depois vou voltar pra casa. E, chegando em casa, vamos fazer várias coisas insanas nos próximos episódios. Então, só está começando. Vamos ter várias coisas insanas. Boa noite.